Existe uma turma em Guaxupé Que joga lá no pé do morro a rua Que joga lá no pé do morro a rua Que joga lá no pé do morro a rua Que joga lá no pé do morro a rua Que joga lá no pé do morro a rua Que joga lá no pé do morro a rua E aí 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 Dá uma posição para vocês em referência àquele agasalho que a gente fez ação ano passado, a feijoada. Vamos estar um calor danado, a gente está aproveitando ainda aqui no tapio, não dá nem para usar. Esperamos para poder atualizar a marca. Então a diretoria nova pediu para a gente fazer uma evolução na marca, já era preciso mesmo. Então a gente está bolando um desenho novo para poder ficar com cara mais de gol, de time, assim. Dá uma renovada, né? Não está calor aí, então a gente está indo devagar, mudando a marca primeiro até aprovar e depois a gente vem com o modelo e produz ele antes do próximo inverno. A diretoria, pensando no bem de todos aí, fomos atrás de bolsa, tá? Bolsa de futebol, já está colocando à disposição de todos, quem quiser, não vai ser obrigatório. Mas a intenção da diretoria é, no mínimo, três patrocinadores. Junto com a bolsa, o Rogério tinha falado umas duas semanas atrás com ele, ela tinha conversado, essa é a importância do short. Vamos unificar o short também, vai ser um short padrão, preto para o treino. Agora, sobre o patrocínio, nós vamos dar preferência para os associados do Bola Cheia. Vai ser, no mínimo, três patrocínios. Mas o Bola Cheia conseguiu quatro, cinco, nós vamos incrementar em short, em bolsa, mas nós vamos dar preferência para a empresa do Bola Cheia. Enquanto nós não temos os valores ainda, porque estão cotando, estamos cotando ainda o short e a bolsa, para depois a gente vir com o valor para o patrocinador, para o patrocinador, para a gente saber quanto vai custear para cada associado. Beleza? É esse o recado. Olá, Rogério, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe.